Olá, boa tarde. Domingão, hoje aqui é a Tárnia. Resolvi fazer um vídeo aí para vocês verem. De última hora eu vou usar um pedaço de galha de café, que é um pedacinho de galha que eu tirei daquele café virando o muro. Eu vou ter que remover o muro também, porque eu vou reformar ele e eu vou fazer um bodoque, uma arma que eles usavam antigamente, os índios que usam para caçar, para pequenas caças. Então, quando eu era pequeno, meu pai fez um para mim e eu quero fazer um para mostrar para vocês. E esse aqui é um pedaço de galha de café. Vamos lá então? Vamos lá. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto